Balaio 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 Na colheita da ceboa, para andar de pendurado na cintura da ceboa. Balaio, meu bem, balaiocinha, balaios do coração. Moça que não tem balaiocinha, gosta da costura no chão. Eu queria ser balaio na colheita do café, para andar de pendurado. Na cintura das mulheres. Balaio, meu bem, balaiocinha, balaios do coração. Moça que não tem balaiocinha, gosta da costura no chão. Moça que não tem balaiocinha, gosta da costura no chão. Obrigado.